Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é segunda-feira, eu vou iniciar mais um vlog pra vocês dando uma organização, assim, uma faxina nessa casa que parece que passou um furacão. Vou mostrar pra vocês a situação que se encontra a minha casa hoje. Pra quem me segue um pouquinho mais de tempo, lembra que praticamente toda segunda-feira a minha casa ficava nessa situação porque eu e a Vinícius a gente saía de final de semana, a gente chegava e ia jogando as coisas. Mas aí depois vocês me deram uma dica, Bru, vai colocando no lugar, por mais que é final de semana daí não fica tão bagunçado na segunda-feira. Só que esse final de semana eu tava tão podre e o Vinícius também que a gente só chegava do lugar, tirava a roupa, jogava no chão, ia tomar banho, colocava outra e ia fazendo isso. Parece que tiraram todas as roupas do guarda-roupa e jogou pela casa. Vou mostrar pra vocês a situação, então vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Começando aqui na sala, que tá nessa situação, 99% das coisas aqui é do Vinícius. Olha isso, ó, que é tudo dele, 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 ali, ó. A única coisa que tem minha ali é a bolsa, que eu fui pro casamento e coloquei ali. Mais coisas no chão. Esse quarto está nessa situação, mais roupas aqui em cima. Vamos ver no chão não, mas ali tem. Aqui nesse quarto já tem mais coisas, do Vinícius também, só tem o meu short do pijama e ali também. Olha isso, gente, misericórdia. Parece que passou um furacão, preciso lavar este banheiro, urgente. E a cozinha tá assim, tem uma loucinha ali, mas ali tem um monte de roupa pra poder lavar. Coloquei ali pra poder ir separando as lingeries, jeans, enfim. Então precisa bater tudo. Então é isso, gente, agora chega de enrolar e bora pro Lerê Lerê. Lerê 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 Lê Lerê Lêê Tchau. 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 Finalmente acabou. Olha isso, gente. Tudo limpo, organizado. Esse quarto tá assim. Nem filmei muito aqui nesse quarto, né? Mas só guardei as coisas e limpei o chão. O quarto ficou assim. Deixou limpinho. Banheiro também limpíssimo. E a cozinha está assim, ó. Esse aqui é um pé de alface que eu comprei ali do tio. Vou lavar daqui a pouco que eu vou fazer pra janta. E o chão tá assim, ó. Limpinho também. E é isso, gente. Finalmente terminou. Agora eu vou tomar um banho e à noite eu volto pra poder cozinhar junto com vocês, tá? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, ó. Vai ficar esse barulho de fundo, mas é por pouco tempo, ó. Falta um minutinho só pra máquina parar de bater. Vou fazer purê hoje. Nossa, gente, vai ser purê, carne e alface. Aí eu vou fumando tudo pra vocês. Então, bora lá. Primeiro passo, vou descascar aqui a batata. Pronto, já piquei. Coloquei água. E agora, só deixar cozinhar pra gente fazer o purê. Bom, então agora para fazer o purê, eu vou temperar só com sal e manteiga. Colocar um pouquinho de queijo também. Vou derreter aqui a manteiga. Bom, já coloquei a batata amassada agora. Agora eu vou passar um pouquinho de leite. Bom, e agora para finalizar o purê, eu vou ter aqui a mussarela ralada. Gente, não vai ter quantidades nesse vídeo. É tudo no olho. Gente, olha esse purê que maravilhoso ficou. Olha isso. Ficou tipo uma ligua. Ainda queremos focar. Vai estar sensacional. Olha. Agora eu vou fritar a carne. Bom, e aqui é a carne. Eu só temporei com sal, pimenta do reino e chimichurri. Já coloquei o azeite aqui. Agora é fazer a nossa carne. E prontinho. O jantar pronto. Ela ficou assim. Delícia. Purê está sensacional. Sério. Pronto. Já estamos alimentadíssimos. Ficou bom purê, amor? Excelente. Não era um purê, né? Era purê, sim. É um aligô? Não, um purê com queijo. Aligô vai outro tipo de queijo, né? Toppers, toppers. Ficou bom. Se um dia eu fizesse um dog, ia ser assim o purê. Se eu fosse vender. Acho que ia ficar bom, né? Ó, ia ganhar muito dinheiro. Mas aí ia ter que vender o dog mais caro. Não é não? Enfim, agora a gente vai assistir pesadelo na cozinha. Na verdade eu não acompanho, assim, igual eu acompanho o Masterchef. O Vinícius que assiste mais. Mas é um... Pra quem não assiste, passa na Band. Mas a gente assiste, no caso, no Netflix. Só pesquisar pesadelo na cozinha do Jacan. Ele vai num restaurante que tá falindo, essas coisas. E ele reergue, muda o cardápio, enfim. Nesse vídeo você mostrou o talento que você deu na casa? Uhum. Manda, tira o chapéu pra Bruna. Mas ele já chegou. Eu taca aí as coisas, ó. É que ele vai trabalhar amanhã, né? Ah, não vou elogiar amanhã, não. Por que que você falava? A gente saiu o final de semana todo. E a Bruna chegou, ó. Eu tô quebrada aqui. E a Bruna, mano, se fosse eu ia deixar tudo do jeito que tava. Nossa. Pior. E era tudo coisa dele, vocês viram, né? Você chega em casa, tá tudo cheirando limpinho. Nossa, é bom demais, hein? É muito bom. Vale mais que barra de ouro. Uhum. Então é isso, gente. Eu tô podre. Ó, não tô conseguindo nem falar mais. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Façam esse purê. É um purê normal. Só taca queijo, mussarela ralada ali. Mexe e pronto. Fica mara. Então não esqueça de clicar em gostei. Se inscrevam no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.